Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração E aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Senhoras e senhores, a diva de todos os carnavais Deixou uma mensagem de alegria, de positividade, de amor à vida Vamos celebrar a vida que temos Os bons vínculos Vamos celebrar o carnaval E aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse, nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse, nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Mas tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Nós temos todos é que ser felizes O carnaval começa aqui Vem com a gente Oh, jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Vem, jardineira, vem, meu amor Não fiques triste Foi a camélia que caiu do galho Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamã, 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 mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe, mamãe eu quero Tome, filhinho do meu coração Tome, filhinho do meu coração Tome, filhinho do meu coração Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Tenha um feliz carnaval, uma feliz vida Tudo de bom e obrigado pela surdiência Tchau, 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 tchau Tchau, tchau